Leonardo Silva Revisor-Porto Energia nuclear faz a diferença. E eu estou aqui para contar um pouco sobre como eu descobri isso. Eu sou engenheira nuclear formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, quando eu era criança, eu não me imaginava fazendo engenharia nuclear. Na verdade, esse curso nem existia na época aqui no Brasil. No ensino médio, eu fiz um técnico em informática. Eu fazia o técnico de manhã, o ensino médio regular à tarde e um cursinho de inglês à noite. E, para conseguir o diploma do ensino técnico, eu precisei estagiar. E eu acabei fazendo um estágio em uma empresa nuclear. Eu consertava os computadores dos funcionários e isso me levava aos escritórios que ficavam ao redor das usinas. E eu ia lá, olhava aquele prédio do reator e não tinha ideia do que tinha ali dentro. Eu ficava imaginando, curiosa, como aquilo funcionava. Nessa época, eu ainda não pensava em entrar na área, mas eu já sabia que queria ser engenheira, porque eu tinha um desejo de usar cálculos e físicas para resolver problemas. E, quando eu fui prestar o vestibular, a UFRJ tinha há pouco criado o curso de graduação em engenharia nuclear. E, na hora da inscrição, eu ainda não tinha muita ideia do que era aquela área. Mas eu ainda estava curiosa. Na primeira semana de aula, eu me apaixonei. Ao longo do curso, eu descobri que a radiação é utilizada para diagnóstico de doenças, para tratamento de doenças como o câncer, que é utilizada para a esterilização de equipamentos médicos, como seringas, que é utilizada para esterilizar até mosquitos e erradicar doenças. Ela é utilizada em aplicações espaciais. Aquele robô Curiosity que está em Marte, ele é movido à bateria nuclear. Ela pode ser utilizada até mesmo para trocar a cor de uma pedra preciosa ou para ajudar no processo de restauração de uma pintura. E eu finalmente descobri o que tinha dentro daquele prédio e como aquilo tudo funcionava. E eu vou falar um pouco disso para vocês. Parece muito, mas é bem simples. O processo de produção de energia dentro de um reator vem da fissão, que é um nêutron que atinge um átomo de urânio e ele se divide. E nessa divisão, nessa fissão, ele produz outras duas partes, de dois a três nêutrons e energia. E esses dois a três nêutrons vão funcionando outros átomos de urânio e assim é a reação em cadeia. Essa energia serve para aquecer a água que fica lá dentro do reator, aquele sistema vermelho. Essa água vai aquecer uma outra água num outro sistema, que vira vapor, roda a turbina e o gerador transforma essa rotação da turbina em energia que vai ser distribuída para as casas. E o que mais importante que eu descobri é que essa energia é uma energia limpa e ela é parte da solução para a mudança climática. Eu sei que essa provavelmente não é a primeira associação que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em energia nuclear, mas deveria ser, porque esse processo não produz nenhum gás de efeito estufa. Nada. Todos nós temos sentido as mudanças climáticas. Ondas de calor no Rio de Janeiro já teve dias com sensação térmica de 50 graus. Agências, institutos pesquisaram o que nós fazemos que causa tanto essa liberação de gases de efeito estufa. E uma das principais razões é a utilização de combustíveis fósseis, como o carvão. No mundo, o carvão ainda é a fonte de energia mais utilizada para a produção de energia. O mundo ainda queima muito carvão para produzir energia. Na nossa fase de crise hídrica, os níveis dos nossos reservatórios de água estavam a níveis críticos. O Brasil colocou suas termoelétricas e combustíveis fósseis a todo vapor para suprir a demanda de energia. Além disso, o consumo de energia só tende a aumentar. Ele é índice de disponibilidade de serviços básicos da sociedade, como tratamento de resíduos, como tratamento de esgoto, hospitais. Ou seja, o consumo de energia está diretamente ligado ao índice de desenvolvimento de um país. E nós dificilmente vamos ficar sem carregar nosso celular, sem usar o microondas, geladeira, televisão, aquecedor ou ar-condicionado, no caso do Rio de Janeiro. Então, o que o mundo vai fazer precisando de mais energia? Queimar mais carvão? A solução ideal é optar por energias limpas, o que inclui as renováveis e nuclear. Eu sei que muitos podem pensar que, por o Brasil ser um país tropical, nós podemos ficar só com a solar e a eólica. E eu acredito que elas são parte da solução também. Mas essas duas energias são intermitentes. Elas dependem do tempo para produzir. Num dia nublado, chuvoso, a solar não vai produzir tanta energia. Com muito vento ou com pouco vento, porque a eólica funciona numa variação específica de vento, então, se tiver muito ou muito pouco, a eólica também não vai produzir tanta energia. Já a nuclear, ela vai produzir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela é uma energia confiável, de base. Você sabe exatamente quanto ela vai produzir em quanto tempo. Além de tudo isso, ela tem... Antes... Esse é um gráfico sobre emissões de gases de efeito estufa nos diferentes tipos de energia. Se você contar o ciclo todo, aí você conta a criação do combustível, do transporte por caminhões, da manutenção de geradores a diesel na nuclear, então, você vê, sim, uma pequena produção desses gases de efeito estufa. Mas, comparado às outras fontes, segundo pesquisas, a nuclear produz até menos que a solar. E ela tem uma grande densidade energética. Uma pastilha de urânio, de 7 gramas, produz a mesma quantidade de energia que cerca de 800 quilos de carvão. E uma usina nuclear, ela ocupa um espaço, em média, 100 vezes maior do que uma central energética solar, 100 vezes menor, desculpa, do que uma central energética solar, precisa para produzir a mesma quantidade de energia. Atualmente, a energia nuclear é responsável por 10% da produção do mundo, de energia no mundo. E esse número vai aumentar, porque existem dezenas de usinas em construção. Só na China são mais de 20. A França tem mais de 70% da sua energia baseada em nuclear. São mais de 50 usinas. Nos Estados Unidos, são apenas 99. No Brasil, nós temos duas, atualmente, em operação. Anualmente, a energia nuclear evita a emissão de cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Imagina se nós trocássemos as fontes energéticas a combustível fóssil por nuclear. Uma pesquisa feita pela NASA e pela Universidade de Columbia, em Nova York, em 2013, chegou à conclusão de que cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas deixaram de morrer por poluição do ar, porque nós utilizamos energia nuclear. Nuclear salva vidas. O que, aliás, foi o título do meu vídeo, quando eu apliquei para a Olimpíada Mundial Nuclear, ano passado. Eu escolhi, no vídeo, falar sobre aplicações médicas, porque minha avó passava por um tratamento de câncer, e ela passava por esses tratamentos de radioterapia. Mas, antes de falar sobre a Olimpíada, eu queria contar para vocês como eu cheguei até lá. Eu comecei a minha graduação em 2011, e na minha turma entraram cerca de 25, 24 alunos e três meninas. Desde o início da graduação, eu me envolvi em todas as coisas possíveis. Na primeira semana de aula, eu fui conversar com o professor para entender mais sobre a área, e ele me ofereceu uma vaga no laboratório dele. E, assim que ele pôde, me deu uma bolsa de iniciação científica, e eu, finalmente, comecei a utilizar os cálculos para pesquisar sobre reatores nucleares. Também, no primeiro ano, ouvindo uma palestra de um pesquisador de uma universidade, de um laboratório nos Estados Unidos, em Oak Ridge, no Tennessee, ele ofereceu para conversar melhor com os alunos de doutorado, para fazer um convênio, compartilhar pesquisas, e eu, no auge do meu primeiro período de graduação, fui falar com ele o que eu queria. Depois de muito esforço meu, e principalmente dele, para convencer o pessoal do laboratório, eu consegui um estágio de dois meses, e foi a minha primeira viagem ao exterior. Nesses dois meses, eu desenvolvi um software, utilizei os conhecimentos do meu técnico, uma interface gráfica num banco de dados nuclear, que foi submetido e adicionado ao banco de dados do Centro Computacional de Informação de Segurança Radiológica dos Estados Unidos. Eu participei e organizei visitas técnicas, onde eu finalmente entrei naquele prédio misterioso, no início, para mim, do reator. E, em 2014, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, e fiquei um ano estudando nos Estados Unidos, o que, aliás, era um sonho de criança, e eu tinha até considerado ser babá nos Estados Unidos um tempo, para tentar realizar, mas Deus é muito perfeito, e, quando eu consegui realizar esse sonho, ele veio da melhor maneira possível. Durante esse um ano, eu e mais dois amigos da universidade conseguimos estagiar numa das maiores empresas nucleares do mundo, que tem sede nos Estados Unidos, e eu, atualmente, estagio nessa empresa no Escritório do Brasil, e, essa semana, eles assinaram minha contratação. A Olimpíada aconteceu em 2015, e eu apliquei esse vídeo sobre aplicações médicas, e parte, uma das etapas da Olimpíada era poder divulgar esse vídeo informativo. E era incrível notar como a percepção das pessoas mudava ao descobrir os benefícios dessa aplicação. em todas as minhas experiências dentro do meu curso, dentro da faculdade, eu fui aprendendo cada vez mais, e notando a importância de divulgar para o público os benefícios dessa tecnologia e incentivar a expandir o uso dela. Eu tomei para mim como responsabilidade também falar sobre isso. A etapa final da Olimpíada aconteceu em Viena, na Áustria. Eu era a única finalista representante das Américas e a única finalista mulher. E ganhei! Minha maior satisfação ao ganhar foi ver os benefícios dessa aplicação sendo amplamente divulgados e poder provar que mulher tem lugar, sim, na engenharia e na ciência. Eu tomei para mim essa responsabilidade de divulgar e mostrar que nós precisamos tomar atitudes urgentemente, porque as mudanças climáticas que nós estamos sentindo são drásticas. É preciso trocar os combustíveis fósseis que estão sendo utilizados por energias limpas. E a energia nuclear é uma energia limpa, é uma energia de alta densidade e é segura, sim. E, além disso, eu quis contar para vocês um pouco da minha trajetória, porque eu acredito que cada um de nós tem capacidade de trazer mudanças positivas para a nossa sociedade. Eu desejo e quero muito que cada um de vocês tenham se encontrado na área de vocês ou que se encontre na área de vocês como eu me encontrei. E que, assim, vocês possam ajudar a resolver questões, a resolver problemas, que vocês possam aproveitar as oportunidades, não somente aproveitar todas que se apresentam, mas criar as suas próprias oportunidades de crescer e aprender. E que, com isso, vocês possam trazer mudanças positivas para a sociedade, para o mundo, para a sua comunidade. porque, assim como o nuclear faz a diferença, que eu acredito, eu e você também fazemos a diferença. Obrigada. Ah, eu esqueci a foto de eu receber no prêmio.